E foi então assim que em 12 de outubro de 1490, ó o barulho aí fora, que Colombo chegou Vamos fazer silêncio aí fora, professor, eu me acabei um pouco hoje, você não quer me ajudar menina, e vê aquele livro que tinha um apontamento, não é um que estava já aqui, já achei, já achei, ufa não dá, não dá, eu não estou Tão cansado, professor, eu vou trancar minha matrícula, eu vou trancar, porque é muita coisa todo dia, escola devia ser, dia sim, dia não, dia sim, dia não E eu cheguei atrasado, mestre, porque eu, para salvar a pele da minha mãe, eu livrar ela de uma fria Salvar sua mãe de quê? Porque tinha dois caras carregando um piano de calma na rua, suando, e eu falei para eles, onde é que vocês vão enfiar esse piano? Eu falei no bom sentido da palavra, eu queria saber onde eles vão pôr, eles falaram, vocês sabem onde é que eles vão enfiar esse piano? Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou enfiar na boca Cala a boca Aí eu fui correndo lá, peguei minha mãe e ele veio lá longe Porque os caras estavam decididos Fizeram até gestos Você sempre arruma uma desculpa para chegar atrasado, né? Olha, você não vai me torrar na cara Cala a boca, deixa o sacudelo Essa voz de fusquinha subindo na boca Antes dessa loucura toda que o senhor aprontou Nós falávamos sobre o descumprimento da América Falávamos sobre o Cristóvão Colombo Ele acha ruim quando ele passa aqui, eu mexo no peso morto Colombo teve um gesto diante os reis de Espanha, Fernando e Isabel Que ficou eterno Qual foi esse gesto que ele fez? O que é que ele fez? Ele colocou um ovo de galinha em pé Exatamente Eu não vejo nada de extraordinário nisso Colocou um ovo de galinha em pé Eu quero ver ele em pé botando o ovo Eu vou dizer três nomes Santa Maria, Pinta e Nina O que lembra isso, senhora? Eram as três galinhas que Colombo criava para botar o ovo em pé Não, pastor Santa Maria, Pinta e Nina Eram as três caravelas de Colombo Exatamente Oito anos depois Ou seja, em 1500 O que é? Não, 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 não Está tudo certo Cabral chegava ao Brasil É Está certo Cabral chegou ao Brasil Muito bem Junto a Cabral vieram outros portugueses famosos Como Pedro Vasca Minha Quem foi Pedro Vasca Minha? Eu sei quem foi e sei por que ele chama Pedro Vasca Minha Olha, finalmente O Pedro, ele trabalhava com Alves Ele trabalhava com Alves O Pedro trabalhava com Alves todo dia Com Alves É, Alves Porque o Cabral era Pedro Alves Cabral Não, Alves Ele trabalhava com ele E os dois iam trabalhar de moto De moto Aí a moto do Pedro quebrou Ele botou na oficina E ele não tinha moto para ir trabalhar Aí o Cabral pegou na prenda do mundo e falou Pedro Vasca Minha Pedro Vasca Minha foi quem escreveu a primeira carta ao rei de Portugal Exatamente Não passa O que dizia nesta carta? Não sei Não sou de mercada dos outros Esse negócio de correspondência é uma coisa muito séria e não se deve mexer Claro Viu? A Hérnia, a minha prima E é de quem? É Hérnia, a minha prima O senhor tem uma pila chamada Hérnia? Hérnia Maricocela Não tem nenhuma chamada Bursite, não? Tem, tem Hérnia Bursite Não chamada, mas que tem, tem Então a Hérnia, ela namorou por correspondência Casou por correspondência Ficou grávida por correspondência Inclusive nasceu ontem Um telegrama com três quilo e meio Onde é que o senhor vai? É, aqui, vai dentro São Pacífico Vai pra dentro Essa foi Foi nessa época que começou a escravatura no Brasil, não foi? Exatamente Escravatura, pô Foi E o senhor sabe quando é que nós tivemos a abolição dos escravos? Ah, essa história eu conto sempre pro pessoal Ótimo, então conto Certa feita, não sei se foi numa zantilha Uma, uma, uma escrava Uma escrava bonita, daqui a dois metros de altura, colchão Então, uma escravona Ela cruzou a perna perto de um escravo Aí o escravo olhou Deu uma beliscada no cochorelo dela Aí ela deu um sorriso pra ele Aí os dois começaram aquela alisação A alisa daqui e a alisa de lá Quando a gente foi ver Tava uma bolinação Eu falei abolição A maior bolinação do escravo Eu falei abolição Eu não disse bolinação Eu não falei bolinação Falei abolição Cara, vamos dar de assunto Olha aí Como chama Um tipo de planta Que dá em terreno seco Xerófita Xerófita É, xerófita Você é mais presta atenção É É possível Sim Existe xerófita na catinga? É, meu amor Mas a gente sente de longe Experimente Experimente entrar num ônibus Porta de São Cona À seis horas Na hora do roxo Pega aqueles caras Todos ignorados E tem uns Que passam desodorante Em cima do suba Aquilo fica uma catinga Concentrada Olha, é um budum De derrubar gato De cima do mundo Professor Sim, minha filha As verduras que são colhidas Podem ser comidas direto? Não, não Isto é muito perigoso O que é que foi? Ele passou pra esposa Pra falar Não, porque é uma coisa perigosa Tem pessoas, por exemplo Que pegam a verdura E comem direto Não É igual a leite de vaca Mas você pode ordenhar Uma vaca e beber o leite na hora Ah, sim Tem que ferver o leite A verdura você tem que lavar Porque ela tem bichinhos, entendeu? Que andam por ali Me cobrem Me cobrem Me cobrem É E aquilo entra pelo intestino Faz mal pra pessoa Por isso devemos lavar, entendeu? Dona Passa Com que a senhora lava as verduras Pra não ter esses bichinhos? Eu tempero com deterfom Ai E quando ela toma banho Quando ela toma banho É com detergente Professor Fica aquele sabão Então quer dizer Que os alimentos Têm que ser lavados Exatamente Era só Era só o que faltava Lavar a comida Mas por quê? Que 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 era? É Tá na cólera É, minha mãe Minha mãe tem um varalzinho Pequenininho Então mal dá Pra ela botar aquela roupa Pra pendurar Se vai lavar a comida Onde é que vai pendurar Os bifes Faz desconta Que eu não falei nada Pelo amor Faz desconta Que eu não ouvi nada Fale Mas coisa Coneça Coneça Fala coisa Coneça 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 Vamos falar sobre Profissões É Essa aqui fica olhando Ela fica olhando Deixa a menina olhar Mas se eu não Vamos fazer coisa escrita Quem dá aula sou eu Não quer fazer coisa escrita? Não quer fazer coisa escrita? Não, seu parceiro Eu quero fazer oral Oral Eu prefiro O senhor se incomoda? É Quer fazer oral? Vamos, vai oral Só um pouquinho Oral é a melhor preparação que é Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho assim Depois o senhor faz Do jeito que o senhor quiser Tá? É Posso falar agora Sobre profissões? Profissões Meu pai é profissional Ah é? O que seu pai faz? Ele é mensalista? Não, vigarista Professor, qual a diferença entre mensalista e diarista? Eu já expliquei isso O diarista é aquele que recebe por dia O mensalista é aquele que recebe por mês É que nem casamento, não é professor? Não, senhor Como que não? Se tu casa, primeiro ano Ele é diarista Todo dia tá livre Terceiro ano Ele passa a ser Semanalista No quinto ano Ele já passa a ser Mensalista O senhor não tá me vendo aqui? Dez anos então O senhor não tá me vendo aqui? Justamente eu ia falar dos Anualistas Não é verdade que Adão e Eva usavam uma folha de parreira aqui na frente? Ah, o Adão e Eva usavam a folha de parreira Inclusive, os historiadores dizem que um dia Adão e Eva, andando pelo bosque, bateu uma ventania A Eva falou Adão, caiu minha folha de parreira A minha folha de parreira caiu Aí o Adão falou Gozado, quando a tua folha de parreira caiu, a minha levantou Só pro gaqueiro Só pro gaqueiro Posso ir aqui, senhor? Pode, pode Eu não vou lá no decreto Hoje eu não vou lá no decreto Hoje eu vou comer aqui mesmo, pessoal Hoje eu vou comer aqui mesmo Hoje eu vou comer aqui Vem, pessoal, vem comer também Dona, parça Quem matou Abel? Ah, eu não assisto novela da Globo Não, parça Quem matou Abel foi Caim Você tava lá? Você viu? Tava lá? Não, não sabe Na hora do clima você tava lá? Não Então como é que você vai testemunhar isso aí? Ninguém tá testemunhando Todo mundo sabe que Caim matou Abel Então passou no aqui, agora eu não vi Já tô vendo o Gil Gomes falando Caim matou Abel Abel foi morto por Caim Olha, parça Caim matou Abel Você tá tossindo na minha cala, pessoal Já veio duas plaquinhas aqui Eu quero saber o seguinte Quem foi o primeiro homem? Foi o Raul Nós somos o Raul Aí nós somos o Raul Eu não quero saber quem foi o primeiro homem da sua vida Não me interessa a sua vida Eu não quero saber quem foi o primeiro homem que surgiu No mundo Adão Meu Deus do céu Adão Mas nós falemos isso hoje Nós falamos isso Adão e Eva Depois tiveram Caim e Abel Meu Deus do céu A coisa é tão fácil Vocês sabem Aí eu pergunto pra vocês todas Vocês sabem o que é oscilação? Eu sei É um movimento constante Feito por um pêndulo Exatamente Oscilação é isso aqui Ah, é? Não sei mais, filho O senhor já viu alguma vez uma oscilação? Todo dia Todo dia no banho A gente vê Senhora Pátia A senhora já viu uma oscilação? A senhora já viu um pêndulo? Qual é a graça? A senhora olha com o pêndulo e acha graça? Isso aqui não é tromba de elefante? Mas que tromba de elefante tem? Ah, se for, vamos no amendoim Pra ver onde é que ele enfia Olha, vamos falar sobre outra coisa Eu pergunto, 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 pergunto Eu fico buscando Ah, senhora, eu busco Ah, eu busco Mas não adianta Não, professor, agora o senhor vai ver como não é zé Crédito Pode passar Tá, tá pra ver Um combustível natural? Petróleo E o que sai do petróleo? A gasolina Olha só, você A gasolina? Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês, professor Isto eu vi na estrada da Miripido Uma coisa gozadíssima, professor Tem que se ouvir na gente Sabe que duas noviças, duas freiras E tava num Fusquinha O Fusquinha parou Acabou a gasolina Aí uma caminhonete ia passando Elas pediram gasolina pro caminhoteiro Aí o caminhoteiro falou Olha E eu Eu tenho Mas aí ele não tinha nem saquinho E nem latinha pra pôr gasolina Pra dar pra ela Ele tinha um pinico lá Encheu o pinico de gasolina Deu pras freiras E foi embora Quando as freiras Tavam despejando o pinico no Fusca Um caminhoneiro ia passando Falou Vai ter fé assim Nos quintos do inferno Eu estou me matando de rir Dona Pátia Um derivado da borracha Camisinha Outra Vamos tomar um cigarrinho Entre um e outro Professor O que é inércia? Eu vou tentar explicar a vocês O que é inércia Por exemplo Você está num carro Aí o carro para Você não faz isso? Né? O senhor nunca fez isso num carro? Nunca Ah, que é isso Viu o que ele parou? O carro para Aí você faz assim Assim? Talvez o senhor A gente esteja fazendo Não, não Eu já vi Eu já vi Eu já vi no Morumbi Uma coisa gozadíssima O que o senhor viu? O nego parou o carro Ele nem fez assim Ele pegou E parou com a moça Agora Vamos acertar aqui Ela falou Não Não e não Ele falou Então você vai a pé para casa Ele foi embora E o menininho Estava ali perto Ele viu Aí o menininho Foi com uma menininha De bicicleta Foi lá Parou a bicicleta E falou Para a menininha A mesma coisa Agora você Eu quero Vamos resolver aqui Se você topa Ela falou Topo Aí o menininho Então fica com a bicicleta Posso falar sobre a inércia? Eu conheci essa Conheço Olha Há quantos anos Eu conheço esse senhor O cara provou Ele Você topa Não Então você vai Para cá Fica com a bicicleta Inércia Isso é engraçadíssimo Você está sentado Quando para o movimento Você continua o movimento Por alguns instantes Por exemplo Você está andando na rua Está andando Aí você Tropeça Numa pedra E isto é inércia É inércia Eu estava no pátio Eu estava no pátio agora E uma das mudinhas Tropeçou Caiu ali Bruço Mas levantou rápido Viu a ligeireza? Hã? Viu a ligeireza? Eu vi Mas não conheço Com esse nome Vamos fazer Vamos falar Sobre música Alemanha Um instrumento de sopro Saxofone Outro Gaita So pacífico Um instrumento de sopro Vela Que vela Que vela Você pode apertar com o dedo Mas no sopro É muito melhor O que é um trompete? É aquilo que o Elvis Presley Usava no cabelo Escuta Dá licença Um bocadinho Eu queria falar Uma coisa Você Com essa voz Que você tem Com essa inteligência Vamos Vamos Tua voz E ela representa o que? Como é que eu poderia falar? Um navio vai a pique A funga Aí um camarada se salva É um náufrago Ele vai parar numa ilha Fica três anos sem mulher lá na ilha Tem um coqueirinho lá pra quebrar o galho dele Aí salvam ele Levam ele pra terra Quando ele chega na terra A primeira mulher que ele encontra é você Aí você chega pra ele e fala Meu amor Ele pega o navio Volta pra ilha E vai casar com o corteiro Posso continuar? Posso continuar? Parece um besouro falando Posso falar? Olha a mãe As notas musicais São formadas por tom E também representadas por figuras Dê uma figura de uma nota Breve Outra? Semibreve Exatamente Breve Semibreve Semibreve Fusa Semifusa Só para si O que vem depois da semibreve? A rapidinha Alemanha O que vem depois de dó? Ré Depois do lá? Si Muito bem Então na parte O que vem depois do sol? A lua Não E antes do sol? A lua de ontem Assim não Vamos falar de português que é melhor Ei, louco pra falar mal dos outros Alemanha O que é um hífen? É um traço que une duas palavras Dando um sentido de uma só Exato Por exemplo, guarda-roupa Ih, muito bem Sr. Pacífico O que é um apóstolo? É quando o senhor teima comigo Sabe O senhor não sabe nada Não sei disso O senhor não sabe nada É o apóstrofo que eu sei Ah Meu senhor Quer vir a louça? Cuidado com o meu material Ah, por favor Que aqui só me... Vem a louça de uma vez Professor? Escreva aí um... Um provérbio qualquer, vai Provérbio, meu Perfeito, professor O mundo que ela chica, chica, bucha O mundo que ela chica, chica, bucha O pessoal conhece músicas bem atuais, né, seu paciente? Olê, olá Você conhece essa pessoa? Conheço Olê, olá O senhor O senhor Tá botando O Dum O Dum Não quer comer a comida Sim, onde é que é o provérbio? Cão Dum Não quer Dois Lombriga Vai embora daqui Sim, onde é que 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 O que é isso?